Cê parou, e ali se juntou com a tropa da balsa, vem aí moçadinho, satisfação, eita carai, ô Vido, carai, peraí mano, nós tamo aqui conversando um assunto mó técnico, você manda esse tanto de gente pra cá rapaz, puta que pariu, Vido, vou falar de coração aqui, agora na frente do mozinho, com o mozinho presente aqui, muito obrigado, fala, ô Vido, cê tá, cê tá me odiando, né, Vido, tô sentindo que cê tá pesado, velho, eu tô sentindo que cê tá pesado comigo, cê tá com ódio, cê tá com, com rancor no coração, Eu juro pra você que, na quinta-feira que vem, se ainda puder jogar com você, porque eu acho que até lá é capaz de cê me deserdar, eu vou jogar a quinta-feira inteira, por sua conta, só te ajudando, só comprando você na loja, só te defendendo, Vido, E cê vai ver, que o resultado vai ser o mesmo, então não adianta cê procurar um culpado, Vido, problema somos nós, tá, Não adianta, cê tenta, ok, buscar um culpado, O problema somos nós, amigo, bota isso na sua cabeça, a gente é streamer, não é jogador, Obrigado, obrigado pelo host aí mesmo, e não me odeie, não queira me matar, pelo amor de Deus, velho, tá, nessa última partida você custou 12 mil reais para os cofres públicos, E na quinta-feira que vem, não importa, cê vai custar 16, 20 ou 24, todo o meu dinheiro eu vou gastar a única e simplesmente para te reviver, comprar a placa, caixa de munição que cê tanto ama, Vou pensar em você, só em você, e eu vou te provar que a gente vai morrer do mesmo jeito, do mesmo fucking jeito, Moçada, muito obrigado, velho, pelo tanto de follow, viu, obrigado mesmo, o Kani, o Zack, o Igor, cadê o cara que falou que eu sou chato? Vou dar um sub para ele aí, quem for filho não é igual lá que falou que era chato, vou dar um sub para ele, só para mostrar que eu sou chato para caralho mesmo, O que eu gosto é de, é do mal feito, discord, 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 o que é para eu olhar o discord? Estou olhando Tem um tal de William Vieira falando, valeu mesmo, que Deus te dê em dobro Ah, sala, ah, alô, ah, aqui, alô, eu só queria mandar você tomar no seu cu Maralho, velho, achei que era alguma coisa séria, puta que pariu, velho, alô É isso mesmo, é sério, é sério, Zampa, só isso, vai tomando no seu cu, mais nada O que que é isso, Vitor, para quê? Vitor Vitor, tá para o seu coração, velho Eu não gosto de você Hein? Eu não gosto de você Eu sei que você não está gostando, eu estou vendo, desde quinta-feira, você está... Não, eu falei que eu gosto de você Não, você falou que não gosta de você, tem clipada aqui Você está sentindo, não está? O que? Não, pô, estou de boa Você está... Não, olha lá, ele nem está falando comigo Eu estou de boa, corno, eu já... Cara, eu já conheço você, infelizmente Infelizmente, eu... Infelizmente, eu tive o que fazer Olha aí, para que você está... Para que você está... Para que você está levando a voz, está vendo? Isso é a prova de que você está sendo abusivo e ofensivo comigo É isso, está vendo aí? Isso é um relacionamento que eu vivo É de abuso, é tóxico Está vendo? Ó, eu vou te mandar isso aqui Pode falar Não, eu vou te ouvir É... Deixa eu ver isso aqui Eu estou terminando... Porque teve gente que deu suco no deleito, tá ligado? Ah, tá Eu estou mandando mensagem no privado dos caras Para falar que amanhã eu vou passar sobre os caras Pô, mas os caras lá ficou de boa, viu? Ficou, pô, ficou Depois acho que os caras colocaram em sub-mode lá Ah E a galera ficou... Conteve, tá ligado? O... O maluco comentando besteira e tal Porque querendo não, velho, isso atrapalha, pô O cara está... O cara está no início do... Tome no clusão do cralho Aí chega um camboi de retardado falando merda, tá ligado? Isso aí desanima o... É que ele não desanima o cara, né, velho? Ó, o cara... Por mais que ele tenha seguido a regra Ele vai achar que ele fez alguma coisa errada, pô É Tudo ele fica achando pelo mal errado, pô, 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 pô... Tanto é que a Senegal acabou com o culpa de quem? Minha. Viu aí? Vai tomar no cu. Acabou, acabou por conta de vagabundagem, rapaz. Tomar no cu. Bom, mas obrigado, viu, de qualquer jeito. Ju e pra você, viu, vou prometer de novo. Aqui agora, na sua frente. Quinta-feira, tá? É sério. Não, eu vou te provar. Eu vou te provar. Quinta-feira, eu vou te provar. Fih, de quinta-feira, pode me chamar de puta à vontade. Eu vou aceitar o nome. Pode me chamar de puta, vagabunda. Porque eu vou trabalhar pra você. Entendendo? Eu não vou jogar o jogo, eu vou jogar o seu jogo. E você vai ver que no final o resultado vai ser o mesmo. E você vai ter que assumir e botar na sua cabeça que nós somos horrorosos. Não, disse eu sei, disse eu sei. O Fábio, eu tenho dúvidas às vezes, como é que o Fábio segura o mouse sem babar. Bicho, sei lá, sem zoeira, velho. O Fábio, eu acho, ele joga com... Tá ligado o Goku? O Goku, velho. O Goku... Quando você vê que quando o Goku tirou as munhequeiras, as munhequeiras do Goku pesavam 500 quilos. O mouse do Fábio deve pesar uns 40 quilos. E se você ficar na tela dele, quando você olha a tela dele, você fala, meu Deus. Quem é esse cara lá? Quem é esse cara ridículo? E eu, às vezes eu faço merda mesmo, sabe? Só que... Às vezes? É, só que esse posto é seu, velho. É porque, tipo assim, se eu estiver jogando, se eu estiver jogando eu e mais, sei lá, dois caras aí, qualquer, sabe? Eu vou ser o merdeiro. Agora, jogando com você... Não tem como... Eu faço as mesmas merdas, só que as suas são tão mais elevadas que eu passo desapercebido. Aí tanto que todo mundo... Direto os caras mandam mensagem. Caralho, Zanfa, tá carregando aí os tijolos. O Zanfa é o único que carrega. Sabe? Eu tenho ciência de realidade. Eu sei que é mentira. É só porque eu tô ao lado de vocês. É o ponto de referência que dizia lá o homem, sabe? É a referência, é o que tá lateralmente. Você tá entendendo? Então eu entendo isso. Zanfa, eu... Não, tá, eu vou embora, eu vou embora. Já vi que você tá... Não, calma, calma. As suas decisões, quando você tá com um carro, são as piores possíveis. Você é aquele motorista que tá embriagado. Motorista bêbado e maconhado. É isso que você é. Que você pensa que pode passar entre uma brecha, entre dois caminhões, e você vai tentar fazer isso. Isso é você. O cara que não consegue ter o mínimo, o mínimo, na cabeça. O mínimo de pensamento rápido. O cara vai ter gente no prédio. Você mesmo falou, ó, a gente vai se fuder que vai ter gente no prédio. Burro fui eu de ter acompanhado esta merda. Burro fui eu de ter acompanhado aquela merda pra ter caído logo, tecido. Mas não, eu fui acompanhar. Porque o Fábio falou, a caia de quem? A caia do Zanfa? Vamos seguir. Tá bom. Mas aí... O mais que o Fábio seja daquele jeito que ele é, uma desgraça, uma lástima, um cara que tem uns APT pesando 100kg de mouse. Ele, sei lá, ele prende a mão no algema pra poder jogar. Porque, pelo amor de Deus, o cara ser normal e ser daquele jeito, aquilo ali não existe não. É alguma deficiência. Tem alguma coisa errada com aquele cara. Eu sou o bêbado que tenta passar em dois caminhões, não é? É. Não sei, Vitor. Infelizmente, eu tenho que te dar essas real. Infelizmente, você é o bêbado que tá capotado lá no poteco. Você nem saiu. Você tá lá sonhando com aquelas jogadas. Mal que eu vivo. É só narnia. Não, não tá. Mal que eu vivo. Você tá em narnia achando que tudo aquelas merda que você fala é real, mas não é. Tá ligado? É só... Você não tá na realidade mais. Você tá vivendo num mundo do sonho onde você pode cair naqueles lugares merda que você cai. Você tá num mundo do sonho onde você vai lá naquela moita, tudo tranquilo. O cara passa um vante aí você lá na sua narnia, na sua cabeça, fala vou levantar e tossir no gás. Essa é a melhor jogada. Vitor, tenta explicar aquilo ali pra você mesmo. Senta no travesseiro ali, bota a cabeça no travesseiro e fala assim. Olá, Vitor, Fernando, conversando consigo mesmo, né? Você conversando consigo mesmo. Olavo, por que diabos eu saí de uma moita e fui tossindo um gás ali atrás, velho? Me explica pra si mesmo. Tenta. Você não vai conseguir. Agora imagina pra nós aqui que tamo de fora. Tenta. Você não vai conseguir explicar pra si mesmo. Agora imagina nós que tá vendo essa merda. Eu ouvi uma frase. Vante inimigo acima. Você tá explicando pra si mesmo. Então, se você ficasse na moita, só o cara do vante te via. Se você sair da moita, o cara do vante te vê e os outros com a visão também. Qual que é a melhor opção? Vai, confesso consigo mesmo, travesseiro. Eu não tô aqui. Eu sou só a sua consciência. Cara, eu tô fundo de consciência. Eu vou acabar cometendo um alto flagelo, que essa consciência é bosta. Meu Deus do céu. Amor. Amor. Quanto que é? Tem próximo aí? Qual que é o próximo? Quarta? Não, quarta. É, quarta-feira tem o da Dell. Quarta-feira é o último da Dell pra finalizar o mês de junho. E no dia 3 vai ter o campeonato da... Que a gente vai narrar, você tá lembrando, né? Na que dia? No dia 3 de julho. 3, 3 de julho. Que a gente vai ser o narrador. Tá, esse aí é o da Júlio. Da Just Game, que vai ser 5 da tarde. Isso, 5 da tarde. Beleza. E quem é quinta-feira? Quinta-feira. Deixa eu ver... Hum... Eu acho. Deixa eu ver aqui. Peraí. Isso aí é outro patamar. William Boni, né? Moçada, muito obrigado pelos follow. Muito follow mesmo. É tanto follow que o pessoal que mandou aí os bagulhos aí... Tá travado, viu? Eu não. Os torneios, os bagulhos. Perdeu? Eu não vou chamar o Juninho pra quinta-feira. Eu vou chamar o Juninho pra quinta-feira. Caralho, chama o Juninho, velho. Ah, não tem ninguém não? Então chama o Juninho, caralho. Não, viado. Também não, porque como eu não combinei com ninguém, vou chamar o Juninho, pô. Então, pô. Isso que eu tô falando... Oi. Acabei de falar com isso aí mesmo. Tomar no cu. Quinta-feira é dia 1, né? É. Muro cego. Opa, meu bom. Se o Juninho não consegue abrir o coração dele contigo, abre as pernas dele daquele jeito de noite. Vamos ver se ele... Ele já está indo a falência, por isso está atrasado. A venda de cachorros não tá dando a linha de seta e a última rinha de galo foi abaixo. Não, foi você matou o... Eu acho que foi o senador Bonny. É, eu matei o outro, inclusive, viu? Então, nem foi ele, coitado. Eu acho que ele só o capitão e tomou a culpa, né? Ele tava de espectador, pô. É, porque ele viu a parada. Porque o clipe... O clipe era da live dele, viado. Então, quem vai levar a culpa? Quero ver a porta no caso do time. Então, tá. Então, fica assim. Tá? Vai lá cuidar da sua mulher lá hoje, que hoje é sábado. Hum, eu vou pra lá mesmo. É, tô ligado de ser um homem ocupado no sábado. Né? Então, fica assim. Não me odeia não, viu, Vitor? Não me odeia não. Fica tranquilo, né? Porque se você parar pra olhar bem direitinho aí, se você tiver 10 horas de COD jogadas na vida, 5 foram graças à mente comprando. Senão, você tava... Botão aí, esse aqui. Sabe, eu vou fazer um segredo aqui pra você, Zanf. Ah. José estava no... Quem é, sou eu. Quem é que você quer? Você. Eu falo a merda, ele sofreu e faz nada. E hoje sou eu que não quero, mas você. Mas, Lucas, obrigado. Você não pediu pro pessoal do seu Discord botar o Nitro aqui, não? Esse negócio aqui é o Nitro? O quê? Ô, seu Discord, tá Nitro, não tá? Deve tá. Eu acho que ele tá boostado, velho. Porque tem esse botão novo aqui, ó. Otário, o que tem? Otário, olha lá o otário, tá indo chato. Deve tá assim, velho. Deve tá com o Nitro, sim. É tão bom quando é com os outros, né, assim, velho. Porra! Manzada, muito obrigado mesmo aí por todos os... Os follow aí, muito follow mesmo. Todo mundo tá vindo do Vita aí. O Mazux, dois meses, Mazux. Obrigado, bem-vindo de volta, Mazux. Obrigado. 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 Obrigado.